Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica e hoje eu vim mostrar como retocar raiz, tá? Eu tô usando aí, ó, X de 20, uma metade de tinta 10.1, tá? Que é um louro cinza, claro, e uma metade de tinta 9, tá? E minha mãe deu uma dica pra vocês de como aproveitar a tinta até o final, só esquecer de tirar a tampa. Mas, enfim, primeiro a gente faz a misturinha, né? Coloca a água oxigenada e a tinta que você deseja. E em seguida, você vai misturar bem, né? Tomando cuidado pra não ficar pelotinhas. E aí eu começo a separar o cabelo e vou aplicando na raiz, gente, de forma bem simples, tá? Como vocês estão vendo, vou dividindo e vou aplicando. Lembrando, não desce muito, tá? Pra você não ficar com muitas diferenças de tonalidades do seu cabelo, certo? No caso, ela deixa agindo 40 minutos, tá? Cabelo branco é um pouco mais difícil de colorir. Então, ela deixa 40, 45 minutos. Depois, enxágua, tá? Sempre que eu faço, gente, coloração ou outros procedimentos, mas principalmente a coloração, eu gosto, tá? De hidratar o cabelo ou aplicar um acidificante depois. Então, no banho mesmo, eu sempre proponho pra minha mãe fazer um tratamento, tá? Pra ajudar. Porque a tinta com amônia acaba que ela resseca bastante, tá? O cabelo, principalmente da minha mãe, que já tem o cabelo mais seco, tá certo? Então, se for o seu caso, sempre escolha uma máscara aí que seja mais potente. Eu gosto de usar a Innovator. Vou colocar aí pra vocês a foto. Na verdade, ela é de nutrição, mas ela é uma nutrição condicionante. Então, o cabelo da minha mãe ama, tá? Quem tem o cabelo mais seco, eu recomendo muito que use, principalmente aí depois das colorações, tá certo? Bom, gente, eu não vou mostrar o resultado, porque é uma coisa muito simples, tá? Mas, enfim, vai ficar da cor que tá o restante aí do cabelo que vocês estão vendo pra cima. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!